A pandemia da Covid-19 trouxe um grande desafio para a Expo Interdigital. Dar espaço às agroindústrias familiares gaúchas, mas garantindo a segurança e a saúde de todos. O drive-thru da agricultura familiar na Expo Interdigital 2020 conta com 55 empreendimentos divididos em 52 estandes. O formato é muito diferente do grande fluxo de pessoas a que o pavilhão está acostumado. Essa experiência é totalmente nova, inusitada e talvez tenha chegado para ficar. Claro, tomando todas as medidas necessárias de afastamento, de segurança sanitária, mas nos levou à criação de novos modelos que talvez permaneçam daqui para frente. Os estandes estão separados de forma com que duas agroindústrias fiquem lado a lado, permitindo com que os veículos estacionem em frente e sejam atendidos pela expositora. As feiras foi onde a agroindústria Ferrari cresceu, ela desenvolveu. Ela começou aos pouquinhos e as feiras foi mostrando o produto, divulgando o produto. Os queijos eu trabalho com o queijo colonial, o tipo colonial, o parmesão, o prato lanche e a ricota. São quatro tipos no leite. Eu pretendo aumentar alguns agora, por virtude da loja mesmo da venda. E nos embutidos eu trabalho com salame colonial, com a copa, o lombo, torresmo, banha, linguiça. É isso aí. Nós vamos ter um quadro negro com o que tem a oferecer, IPA, APA, Pilsen, cerveja sem álcool com os preços. E vamos ter cerveja de garrafa também. A gente anualmente vem crescendo e com a exposição que nós temos na Expo Inter, a gente se torna mais conhecido. E isso é muito importante porque as pessoas procuram produtos artesanais orgânicos para oferecer em suas lojas aos consumidores. Na Expo Inter, a pessoa vai chegar pelo Portão 1, a entrada é grátis. E entra só de caro, não pode entrar de a pé. Ela vai se dirigir até o pavilhão da agricultura familiar, ali onde é que ela ia visitar. E tem todos os blocos de todos os estandes, tem 55 agroindústrias expostas lá. E o cliente pede pelo produto e a gente serve no caro. Vai ser uma experiência para nós também. Na pandemia, a gente está se adaptando e se adequando ao novo normal. A gente teve, durante esses dias e até esse momento, mais de 1.400 carros visitando a nossa agricultura familiar. E a expectativa de parceria daqueles mais de 50 produtores que estão lá, eles eram parceiros do governo. Mas também estão superando todas as expectativas com vendas, oportunidades que estão tendo. E o melhor de tudo, estão dizendo para todo o Brasil, para todo mundo nesse ambiente virtual que o gaúcho não trocha. E sim está aqui, de cabeça erguida, bebendo esses produtos de grande qualidade. E sim, de cabeça erguida, bebendo esses produtos de grande qualidade. E aí E aí E aí